A polêmica negociação envolvendo Dudu, Palmeiras e Cruzeiro. A equipe de Otempo Esportes conta e analisa tudo a partir de agora. Pra você ligado no nosso YouTube, bora falar sobre o assunto do final de semana. Dudu no Cruzeiro, o retorno do jogador revelado pelo Cruzeiro, ele que é natural de Goiânia, começou no infantil do Atlético Goianiense, veio pro Cruzeiro aos 12, 13 anos, foi revelado por aqui e depois rodou o mundo, né? Passou pela Ucrânia, onde teve um principal sucesso, talvez no exterior, ainda teve uma passagem pelo futebol do Catar, passou por Grêmio, Coritiba, aqui no Brasil, e por último, no Palmeiras. Duas passagens no Palmeiras, uma passagem muito vitoriosa, que marcou a carreira do atleta, uma identificação muito grande do jogador, com a torcida especialmente. Mas, uma negociação parecia simples, surpreendente, mas se tornou polêmica. E estou aqui com o Rafael Nobre, com o Daniel Seabra, pra gente informar e discutir sobre esta negociação com o Dudu. E aí, Rafa, ele vem ou não vem? E aí, Léo, tudo bem? Beleza. Essa é a pergunta, um abraço pra mim, Daniel Seabra. É uma pergunta difícil, né? De a gente poder responder, pelo menos nesse momento em que a gente bate esse papo aqui, essa segunda-feira, dia 17 de junho. É difícil a gente cravar, mas a situação de momento é que o Dudu estaria, sim, a caminho da Toca da Raposa 2. Tudo começou, Léo, no sábado, dia 15, né? Aquela famosa mensagem do Cruzeiro, aquela nota oficial do Cruzeiro, em que pegou todo mundo de surpresa com a negociação já com o Dudu praticamente fechada, segundo a nota do Cruzeiro, né? Que trazia que o Dudu estava de volta a Belo Horizonte, por tudo que ele viveu, revelado aqui no Cruzeiro, estava de volta ao Cruzeiro o Dudu. E aí, é claro que essa notícia chegou lá em São Paulo, chegou no Dudu, e o Palmeiras também ficou sabendo. Enfim, foi uma negociação que começou, por tudo que a gente já apurou e por tudo que a gente já ouviu de Alexandre Matos, o senhor de futebol do Cruzeiro, da Leila Pereira também, que já falou, a mandatária do Palmeiras. Há 25 dias atrás, alguns dias, o Dudu já tinha pedido para deixar o Palmeiras. Por conta da concorrência, já um jogador de 32 anos, a gente sabe de toda a relação que tem com o Abel Ferreira, como cobra muito do Dudu, o técnico português cobra do atacante. Volta e meia, ele é substituído, isso acaba gerando uma confusão e ele não gosta de ser substituído, mas exige muito o técnico português. E o Palmeiras fez algumas movimentações no mercado, o Bruno Rodrigues foi uma delas, se machucou, está lesionado, mas outras já nessa janela de transferência. Felipe Anderson, Maurício... Então, sabia que teria uma concorrência muito grande do Dudu, por isso, voltando de uma lesão complicada, 10 meses já sem jogar, ele entendia que poderia, no Cruzeiro, ter um espaço maior e não tivesse uma concorrência tão grande. Por isso, conversou com o Alexandre Matos, eles são amigos, o Alexandre Matos é padrinho de casamento do Dudu, então eles têm uma amizade muito grande. O Alexandre levou o Dudu para o Palmeiras, já trabalhou lá e trabalhou também com a Lélia Pereira, então tinha esse caminho e o Alexandre disse que precisava conversar com o Palmeiras antes, mas que tinha sim o interesse. Essa conversa andou, caminhou, e aí no sábado, depois de um acordo com o Palmeiras, depois de um acordo com o jogador, o Cruzeiro soltou aquela nota, a mensagem que trazia a confirmação e o anúncio praticamente oficial do Cruzeiro de que o Dudu estaria fechado com o Cruzeiro e esperaria o jogador na próxima terça-feira, o que seria amanhã, para exames médicos, e aí a assinatura de contrato é de praxe, assim acontece depois dos exames médicos, principalmente o jogador que passou por uma cirurgia tão pesada como ele passou. E aí isso chegou na torcida do Palmeiras e o Dudu tem uma excelente relação com as organizadas e a principal organizada do Palmeiras tem boa relação com alguns membros de lá e eles foram até a casa do jogador e isso parece ter pesado na decisão do Dudu que acabou refutando em algum momento. E aí essa negociação que já estava praticamente certa em algum momento, ela acabou, subiu no telhado, vamos dizer assim, e aí acabou em algum momento ficando suspensa. O Cruzeiro entendia que tinha todas as minutas, todos os documentos necessários para que isso pudesse acontecer, nunca voltou atrás e o Palmeiras, nessa segunda-feira, dia 17, acabou se posicionando também, através da Leila Pereira, confirmando o que o Alexandre Matos já tinha dito, já tinha trazido para a imprensa com relação a esse acerto com o Palmeiras. Então segue ainda na mesma toada de sábado, quando o Cruzeiro anunciou e que aguardava o Dudu. É claro que isso ainda vai demandar um tempo, vai demandar também o desejo do jogador, mas o André Cury, que é o empresário do jogador, tem um bom relacionamento com o Alexandre Matos também, está nesse momento tentando convencer o Dudu de que ele pode ficar lá e até por conta da entrevista da Leila, que diz já ter encerrado o ciclo do Dudu no Palmeiras, eu acho difícil que ele possa permanecer no Palmeiras. Ele tem contrato até 2025, mas essa proposta, nem tanto pelo salário, mas pelo tempo de contrato, seriam quatro anos com mais um ano de opção, caso ele cumpra algumas metas, então seria um tempo de contrato para um jogador de 32 anos bem interessante, além de um salário, que é um salário, segundo a nossa apuração, o Dudu tem o sétimo maior salário da América Latina, então é um salário muito alto que recebe o Dudu e teria esse salário até 36 anos. Dois milhões de reais? Exatamente. Esse salário que tem o Dudu, e na própria entrevista da Leila, ela já disse também que ele viria para o Cruzeiro recebendo mais, que o Palmeiras não quis cobrir esta oferta do Cruzeiro. 433 jogos pelo Palmeiras, 88 gols, o Dudu, campeão brasileiro, duas libertadores. Daniel Seabra, como que você está observando esse barulho todo do final de semana? O discurso entre Cruzeiro e Palmeiras estão alinhados. Agora, o que parece estar diferente aí, quem mudou de opinião no meio do caminho, parece mesmo ter sido o jogador, né, Dani? É isso, Léo. Um abraço para você, Rafa, um abraço para a turma toda ligada aí com a gente. É, no primeiro momento, eu estava até no ar com o Pedro Abili, e eu li a nota no ar, falei, olha, uma senhora contratação, o Dudu chega para ser titular absoluto, não vejo nenhuma dúvida disso, né, uma contratação que balançou o mercado brasileiro, né, todo mundo falando, amigos meus do Rio de Janeiro mandando mensagem, pessoal de São Paulo, todo mundo falando sobre isso, pô, o Cruzeiro está no mercado, né, agressivo e tal. Então, beleza, acabou ali, Dudu vai ser jogador do Cruzeiro, volta para o clube que o revelou, está tudo certo. E aí, no dia seguinte, vem toda essa história, né, e aí ficou parecendo uma coisa meio, pô, mas por que o Cruzeiro anunciou isso antes? Aí, quando vem a Leila e o Alexandre Matos a público, aí você começa a entender que realmente os clubes estão afinados, o discurso dos clubes está afinadinho, tanto que a nota do Cruzeiro está lá do mesmo jeito, né, o Cruzeiro não voltou atrás, não desmentiu nada, a Leila Pereira, que eu sou fã, acho ela uma excelente dirigente, ela falou muito claramente, olha, está tudo certo, o Cruzeiro entrou em contato, nós aceitamos a proposta, assinamos aqui, está tudo assinado, acabou. Inclusive, o Dudu também assinou, agora nós esperamos que ele cumpra a palavra dele, segundo a Leila Pereira. E aí vem quem está fora do tom nessa história, é o Dudu. É um ótimo jogador, seria uma contratação importantíssima, interessantíssima, seria não, vou dizer será, porque eu acho que ele vem para o Cruzeiro. Eu acho que apesar desse barulho todo, ele vai acabar desembarcando na toca realmente, eu acho que no Palmeiras ele não tem clima mais, mesmo com as organizadas, querendo que ele fique, o pessoal fez reunião com as torcidas, eu acho isso um troço meio, mas enfim, é o Palmeiras com a organizada dele lá que se resolva. Eu acho que mesmo com essa pressão, e com esse mal entendido todo aí, o Dudu vai acabar desembarcando na toca da Raposa, eu acho que vai ser um reforço do Cruzeiro, é mais um reforço dessa era Pedrinho, Pedro Lourenço aí, mas no primeiro momento, logo quando o Dudu falou desmentiu, ficou uma situação meio estranha, ficou parecendo que foi uma lambança. E aí a gente só consegue entender a coisa toda depois que os dois clubes vêm a público, e aí realmente a gente viu que os dois clubes estão afinados, a proposta aconteceu, o Dudu pediu para sair, não é uma coisa tão comum no futebol, basicamente os clubes procuram, mas o Dudu pediu para sair, então mesmo ele voltando atrás agora, não tem clima, ele não tem clima para jogar no Palmeiras, ele vai jogar no Cruzeiro mesmo, eu acho que será uma ótima contratação, um reforço de peso aí para o restante da temporada e para as próximas também. Seria a sexta, desculpa te cortar, Léo, seria a sexta contratação do Cruzeiro da era Pedrinho, Cássio, Caio Jorge, Lautaro Dias, Peralta, e Jonathan Jesus, o zagueiro que veio do Ceará. Agora, essa história toda é pior para o jogador, parece que é uma história sendo causada pelo atleta, mas é pior para ele, porque eu vejo aumentar a pressão dele no Cruzeiro, ele fechando mesmo, vindo para Belo Horizonte, porque é um investimento muito alto, e para um atleta que fica nesse disse-me-disse, acaba manchando um pouco a sua imagem com a própria torcida, confirmando a negociação, eu imagino que a torcida do Cruzeiro vai comemorar pela parte técnica, é um baita jogador nesse quesito. Agora, nesse quesito de vontade do jogador, jogador de grupo, o Edu Dracena falou uma vez sobre a contratação do Cássio, que não estava só comprando o Cássio, mas o pacote Cássio, e até agora, o Cássio não jogou, mas o pacote é bem positivo, a imagem do Cássio, o retorno que trouxe. Essa negociação com o Dudu traz um retorno positivo no intuito do Cruzeiro estar grande no mercado, mas parece ser um jogador mais problemático. O Dudu sempre foi polêmico, o Dudu sempre teve, inclusive a Leila fez questão de dizer na entrevista dela hoje de manhã, nessa segunda-feira, que o Dudu já saiu do Palmeiras, como você citou, foi jogar no Catar, e naquela ocasião o Palmeiras não queria que ele saísse. Pedimos para ele ficar, mas ele bateu o pé e foi, e depois voltou. Tudo se resolve dentro de campo. Eu acho que assim, tem toda essa polêmica, torcida vai ficar com o pé atrás, ok, salário, entra dentro de campo, joga a bola, acabou de estar resolvido o problema. A história é jogar a bola. O Dudu vem de uma condição seríssima, de uma cirurgia, está voltando agora, a gente não sabe como ele vai voltar, se ele vai voltar da mesma forma. É um jogador aço para mim, é um jogador que é um reforço para qualquer clube do Brasil, de nível muito alto. Acho que o Cruzeiro está mostrando no mercado uma agressividade imensa. O Cruzeiro tirou o maior, se não um dos maiores ídolos da história do Corinthians, e agora também um dos ídolos do Palmeiras. O Cruzeiro foi lá em São Paulo, buscou os dois. E, bom, isso tratando que o Dudu vai vir. Mas eu acho que tudo isso se resolve em campo. O torcedor esquece tudo a hora que a bola rola. Se o Dudu chegar e jogar muita bola, como ele sabe jogar, já mostrou no Palmeiras, inclusive, o próprio Cruzeiro teve bons momentos também, mas era muito novo. Depois saiu, rodou e tal, volta com outra cabeça, parece pelo menos mais focado, mais centrado em jogar futebol. Se ele mostrar dentro de campo o que ele sabe fazer, eu acho que o torcedor releva, esquece, ninguém vai lembrar dessa negociação polêmica a hora que a bola rolar. Você falou aí da situação do Cássio. Por exemplo, eu acho que isso naturalmente aconteceria com o Dudu. Pelo que tem o elenco do Palmeiras, o que tem hoje, até por ele sair de uma contusão. É claro que o Dudu é um extra-classe, a gente está falando de um jogador diferente mesmo. Mas o Palmeiras já tem uma ideia de time com o Abeldo, que a gente está na metade da temporada já. Então, ele naturalmente não acha que ele conquistaria o espaço dele se não estivesse na plenitude da forma dele. E está com 32 anos, então ele poderia sair do Palmeiras de uma forma parecida até com a do Cássio, que esperou o momento dele, viu que não dava, o Carlos Miguel está bem, não vai dar para eu roubar a posição dele, eu vou para um time que eu vou ter mais oportunidade. O Messinho está comendo a bola, agora não pode mais Messinho, o Estevam. o Estevam está comendo a bola no Palmeiras, não vai ser a posição dele, ainda tem Veiga, tem Rony. O Maurício joga muito próximo da posição. O Maurício está chegando, o Felipe Anderson, que é um cara que veio para ser titular, vai brigar com o Bruno Rodrigues quando ele voltar, não vamos entrar no método de quem é melhor ou pior, mas vai ser mais uma briga. No Cruzeiro não tem isso, ele chega para ser o dono da posição, ainda que ele jogue mais pelo lado esquerdo, o lado esquerdo do Cruzeiro é o que tem mais opções nesse momento, mas ele chega como titular com o pé nas costas. Então, eu acho que ele teria naturalmente, dava para cavar essa saída dele, como o Cássio fez em algum momento, sem ter esse problema com a torcida. Ele é ídolo do Palmeiras. Então, eu acho que todo mundo dá para aprender um pouquinho nessa história. O Dudu com isso, e o Cruzeiro de uma forma que, ainda que possa ter sido pensada essa forma de anúncio, é claro, o Cruzeiro colocou na... Tinha, estava no pacote também do Cruzeiro, talvez que pudesse dar errado isso. É lógico que eles imaginaram isso. Mas, ficaria muito mal se as coisas não caminhassem de fato. Então, assim, acho que dava para ter sido conduzido de uma maneira diferente, ainda que de forma de se pressionasse mais o Dudu, dava para pressionar de outra forma que não assim, para não queimar com a torcida e com o próprio jogador, porque ele chega com essa pressão que você citou. Então, acho que todo mundo aprende um pouco com essa situação que viveu o Dudu. O Dudu era titular absoluto do Palmeiras até a contusão, né? Sim. Aí, a contusão, ele perdeu a posição, foi ali, porque o Palmeiras aprendeu a jogar sem ele, né? O Abel montou o time, o time deu certo, foi embora, ó, cadê o Dudu? Pois é, agora vai ter que brigar por posição, não é mais o titular absoluto. Eu acho que a saída dele é um tanto quanto estranha, como eu disse no início, porque normalmente não é o jogador que entra em contato, né? O jogador liga lá para o Internacional, para o Grêmio, para o Flamengo, e fala aqui, faz uma proposta, assim que eu estou querendo sair aqui. Normalmente a gente não vê isso. Mas pode acontecer. O cara é um trabalhador, não está satisfeito no lugar onde ele está, ele procura outro caminho, tudo bem, normal. A grande questão aí foi esse desacerto que o Dudu inventou, né? Que o Dudu falou. Porque se o Dudu pediu para sair, o Dudu aceitou a proposta, o Palmeiras aceitou a proposta, o Cruzeiro deu ok, o Palmeiras deu ok, tudo ok, está tudo fechado, não tem como dar errado. Ah, mas falta assinar. Beleza, mas falta assinar, mas está tudo apalavrado, tudo ok. O Dudu vai lá e fala que não, que não tem nada. Aí realmente ficou complicado. Eu acho que se não tivesse sido só esse desacerto do Dudu aí, era para o Cruzeiro, está tudo certo, está tudo normal, não vejo nenhum problema na negociação. Vamos ver agora como é que vai ficar, né? Esse disse-me-disse aí, né? Agora, eu já sabia que o Pedro Lourenço era rico, milionário, enfim, ou bilionário. Agora, a disposição dele de investir no Cruzeiro, aí que eu desconhecia desse tamanho, porque o Dudu, por exemplo, vem para um contrato de quatro anos, né? Inicialmente. E com um salário superior a dois milhões de reais, Nossa, é um investimento. Por quatro temporadas, pelo menos. De um jogador de 32 anos. Não vai ter o retorno disso. O que está pagando para o Palmeiras, fora os outros jogadores. Mas, na verdade, assim, o Cruzeiro pode ter o retorno disso em campo, né? Sim. Esportivamente. O Cruzeiro pode chegar aí, sei lá, agora o Cruzeiro muda o foco, né? Para mim, o Cruzeiro entra na Sul-Americana agora como um dos candidatos ao título. Se for o Dudu, o Cássio, essa turma toda que está chegando aí, se der certo, se a coisa der certo, como parece que vai, Cruzeiro aí já vira um dos disputantes ao título da Copa Sul-Americana. Não é mais vamos chegar longe e ver o que dá. Vai brigar por alguma coisa. E aí pode vir uma Libertadores depois, pode vir ano que vem o campeonato. Até esse ano mesmo, o Campeonato Brasileiro, um segundo turno aí. O Cruzeiro vai bem no início do campeonato. Então, esse ir bem vai ser outro time depois no segundo turno. Pode ir melhor ainda. O Cruzeiro pode ir esportivamente. Agora, realmente, assim, o Pedrinho a gente já sabia que ele é um torcedor alucinado com o Cruzeiro. Ele é um cruzeirense doente. E ele, com grana, querendo transformar o Cruzeiro de volta, querendo trazer o Cruzeiro de volta ao que o Cruzeiro sempre foi, ele está realmente muito agressivo no mercado. E com o Alexandre Matos, que é um cara que a gente sabe que é velho de guerra aí no mercado, conhece todo mundo, tem trânsito em todos os clubes, sabe como lidar, sabe como trazer, sabe como negociar, gosta de contratar e tal. Então, eu acho que o Pedrinho, realmente, ele está com a disposição e o torcedor do Cruzeiro está cada vez com a expectativa mais alta, né? Porque, ao mesmo tempo, tem uma dívida para ser paga no Cruzeiro. E é uma dívida que hoje é de responsabilidade da SAF. Ah, não foi o Pedrinho que fez essa dívida. Não foi, mas ele está entrando e ele está assumindo essa dívida para ele. E hoje a dívida está equacionada. Já se sabe quanto por mês ele tem que desembolsar, mas ele vai tentar, vai precisar ter em campo o retorno para pagar essas contratações e também para pagar essa parte da dívida. Então, e vai ter que sobrar dinheiro para crescer, para seguir com o investimento. É uma conta que, para mim, o meu salário é muito difícil pensar numa possibilidade de fechar a conta. Para nós, rélios mortais, a gente fala de salário de jogador com uma boca muito tranquila, né? Com uma boca muito boa, né? O cara ganhou um milhão aqui. Ah, um milhão, beleza. Um milhão e seiscentos, um milhão e quinhentos. Ela vai ganhar dois e pouco, dois e pouco. Não é dois e pouco, são dois milhões de reais por mês no futebol brasileiro. Agora, a gente espera, né? O torcedor do Cruzeiro espera também que a SAF, Pedro Lourenço, Alexandre Matos, eles saibam o que eles estão fazendo, né? Porque o Cruzeiro vem de anos tenebrosos justamente por questão financeira, né? O Cruzeiro se afundou numa dívida monstruosa e aí vem transfer ban, vem perda de ponto na Série B, quase cai para a Série C. Então, assim, o passado muito recente do Cruzeiro mostra claramente o que pode acontecer com um time que investe mais do que as pernas, né? Alcançam. Eu acho que o Pedrinho, principalmente o Pedrinho, que é o dono da coisa toda lá, ele deve saber o que está fazendo. Até porque ele também participou de tudo isso, né? Ele viveu essa fase ruim do Cruzeiro, ele botou dinheiro dele nesse período também, né? Então, ele sabe o que viveu o Cruzeiro. O Cruzeirense tem medo disso porque participou disso. E o Pedrinho ativamente também participou disso. É o CPF dele que está na reta, né? Como diria o Ronaldo, na SAF Ronaldo, ele disse é meu CPF que está aí, né? Então, o Pedrinho também vai com o CPF e ele já disse que o Cruzeiro sai de uma folha de 12 milhões para uma folha de 20 milhões. Então, acho que tudo, acredito, o Pedrinho é um empresário. É, mas se as contratações forem nesse caminho aí... Vai subir um pouco, né? É, não vai passar de 20 milhões e muito. Até porque, eu imagino, para negociar com o Matheus Pereira. Matheus Pereira estava negociando com o Ronaldo. A negociação com o Pedrinho seria outra. Porque se está chegando um Dudu com 2 milhões, imagina o Matheus Pereira, eu vou aceitar ficar recebendo um. Isso gera, dentro do grupo e no mercado, uma expectativa, não chamar de expectativa, mas gera uma... O cara, olha, o Cruzeiro vai querer contratar o jogador X. Isso, quanto que ele custa? Para o Cruzeiro é o dobro. Porque, né? A gente está vendo como o Cruzeiro está agressivo e está disposto a abrir o cofre. Isso é perigoso, né? Perigoso. Mas, enfim, é o CPF do Pedrinho que está lá, né? Para fechar, o Dudu, como jogaria no Cruzeiro, hein? Pensando hoje, o ataque do Cruzeiro seria formado como, Rafa? Olha, eu acho que o Dudu seria hoje com... Hoje, Matheus Pereira mais 10, né? Hoje, Matheus Pereira e Dudu mais 9, né? Não dá para... E o Cássio. É, e o Cássio, né? Não dá para... Mas eu acho que a zaga está montada, né? Com o que tem hoje o Cruzeiro, ainda não dá para falar nada. É, pensando para frente, assim, eu sei que montar ali atrás... Do meio para frente, né? Hoje a zaga do Cruzeiro até está formada, com o João Marcelo, com o Zé Ivaldo. Os dois laterais também. Os dois laterais são titulares. O meio de campo, eu acho que o Cruzeiro vai buscar mudar um pouco, né? Não sei se seguirá com o Lucas Silva e Romero até o final. Assim, a gente sabe que, para mim, pelo menos, precisava de um volante para brigar com o Lucas Silva e Romero. A princípio, briga com o Lucas Silva. Agora é desse meio, assim. Vamos colocar um quarteto do Cruzeiro. Então, vamos lá. Vamos fazer esses exercícios, eles são complicados, né? A gente faz e aí... Porque o meio e o meio campo não tem o Lucas Silva hoje, por tudo que o Lucas Silva vem fazendo. Aliás, o Romero também tem jogado mal. É importante a gente falar isso também, né? Inclusive, um desses reforços agora, o Peralta, é um volante. Não, para mim, ele chega para ser titular. Então, é por isso que eu estou colocando esse parênteses, porque a gente sempre coloca e o Lucas Silva fica no time, né? Como capitão, inclusive. Exatamente. O meu time seria o Lucas Silva com o Peralta, o meio com o Matheus Pereira e o Lautaro Dias, mais aberto. E aí, os dois à frente, cai o Jorge e o Dudu. Para mim, esse seria o time do Cruzeiro. E aí, o Cruzeiro... É, mais ou menos isso mesmo. Não jogaria com ponta? Não, seria... Aí, o Dudu poderia ser um ponta e o Peralta, aquele cara que vai correr para marcar ali, lateral, para ir para cima da torta. Eu até brinquei, o Pedro Abir me perguntou no ar, assim. O Dudu chega para jogar? Eu falei, na posição que ele quiser. É. Ah, mas até de goleiro. Eu falei, não, aí... Eu acho que de goleiro... Aí, deixa o Cássio. Deixa o Cássio. Um metro e sessenta e seis, querido. É, justamente por isso, né? Porque o Bachola, né? Como é o apelido dele, inclusive, é porque, né? Um metro e sessenta, então não dá para ser goleiro. Mas, brincadeira à parte, o Dudu joga em qualquer posição do ataque do Cruzeiro ou de qualquer time do Brasil. Eu acho que o Dudu, hoje, ele está saindo do Palmeiras pela concorrência. Mas, se ele conseguir demonstrar o futebol que a gente sabe que ele tem, até no Palmeiras ele seria titular. Então, no ataque do Flamengo, ele tem lugar. No ataque do Atlético, do Fluminense e do Cruzeiro, sem nenhuma dúvida, ele joga em qualquer uma das posições. Pode colocar que ele chega para ser titular. Eu acho que é mais ou menos isso que o Rafa falou mesmo. Não tem muito como fugir disso. O Matheus Pereira, hoje, é o principal jogador do time. Dá para ver claramente quando o Matheus Pereira não joga o que vira o time do Cruzeiro, né? A bagunça que vira o time do Cruzeiro. E com o Dudu lá na frente, aí, esses jogadores que chegaram aí vão ter que demonstrar também, né? Esses que estão sendo contratados. Eu não sei se o Lautaro chega, assim, para ser o titular, o Caio Jorge, mesma coisa. Para mim, é uma aposta ainda, né? Por tudo que ele passou lá fora. Mas, eu acho que se eles conseguirem demonstrar em campo, não está muito difícil eles conseguirem a vaga. Porque os atacantes do Cruzeiro, ok. Alguns ali, Arthur, tem dado conta, tanto que está fazendo falta, né? O Barreal, vai lá e tal. O Rafa Silva faz os golzinhos, mas eu não vejo nesses jogadores, os jogadores para serem titulares no time do Cruzeiro. É, eu pensei agora no Dineno, rapaz. O Dineno saiu do time. Sumiu no mapa. Era uma realidade, né? Ele se lesionou. Ainda tem o Dineno. Naquele período que se lesionou o time, era uma realidade o Cruzeiro. Ele era uma esperança, né? Foi o artilheiro até ser alcançado pelo Matheus Pereira. Ainda está com cinco gols lá o Dineno na temporada. E quando ele sai, agora ele vai voltar daqui um pouco. A disputa para ele será gigantesca. Eu não estou nem falando dele, né? Não, e para a gente entender o que vai ser o Cruzeiro depois do dia 10 de julho, né? O Cruzeiro que joga contra o Fluminense, não tem um atacante, né? O Arthur Viana deve ser o substituto do Rafa Silva, porque já não tem o Papagaio. O Dineno não volta agora. O Barreal não volta agora também. Fica essa dúvida do Arthur Gomes. Acho que não deve jogar, deveria ter treinado hoje, a gente está falando dia 17 de junho, né? Não sei do dia 18, 19, sei quem estiver nos acompanhando e que data vai acompanhar, enfim. Mas hoje, dia 17 de junho, o Cruzeiro não tem, não conta ainda com o Arthur Gomes. Então, como é que vai mudar o time? A gente não falou de Arthur Gomes, a gente não falou de Dineno. E são jogadores que hoje, para o que tem à disposição o Seabra, não é você, né, Seabra? É o Fernando, Seabra? Vou. Ele não tem à disposição hoje, jogadores que seriam titulares e a gente não coloca ele nem entre os 11 iniciais para esse Cruzeiro depois do dia 10 de julho. Siga-nos acompanhando no nosso portal O Tempo, tudo sobre esta negociação do Dudu com o Cruzeiro, tudo sobre o Cruzeiro, com Rafa Nobre, Gabriel Moraes, toda a turma de O Tempo Esportes. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, youtube.com.br, arroba O Tempo Esportes. Abraço! Abraço!